Muito bom também, nesse momento que estamos vivendo esse isolamento social, para que possamos nos prevenir, nos cuidarmos, para poder cuidar também das pessoas que estão cuidando de nós. Eu gostaria de dizer a cada uma, a cada família, que você não está sozinho. Ou seja, nós estamos juntos com vocês, que podemos estar distantes fisicamente, mas na espiritualidade, na fé, na nossa realidade mais que virtual, nós conseguimos enfrentar a realidade que está diante de nós. É o momento de cuidar daquilo que está no nosso alcance, de fazer o melhor que nós podemos. Porque, com certeza, se cada um de nós fizermos aquilo que podemos fazer, o combate nessa pandemia será muito mais fortalecido. E essa ideia, que nós não estamos sozinhos, é que vai nos dando a fortaleza para continuar tendo esperança. Uma esperança não fictícia, uma esperança não passiva, mas uma esperança que nos traz para uma atividade dentro daquilo que nos é pedido. E é um tempo de redescobertas. Quantas coisas nós estamos redescobrindo? Quantas situações estão nos forçando a nos reinventar? A todos nós. Não é só você. Eu estou aprendendo muito mais a mergulhar na essência do meu sacerdócio, a mergulhar na essência da minha vocação. Estou me reinventando a me aproximar das pessoas com as quais me foram confiados o rebanho da paróquia, a manter esse contato, mesmo à distância, para que elas saibam que elas não estão sozinhas e que eu também não estou sozinho. Ou seja, diante dessa pandemia, se reinvente, se redescubra e perceba aonde você está depositando o teu valor. O que de fato é essencial dentro da nossa realidade humana. E aí, a tempestade que nos abateu, acaba nos mostrando as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, mas também nessa tempestade nós podemos abraçar a esperança e redescobrir a nossa força. Juntos somos mais fortes. Vamos em frente, porque se Deus é por nós e cada um faz a sua parte, quem poderá nos derrubar? Um abraço, fiquem com Deus, que Deus os abençoe sempre!